que acontece a partir das duas e meia da tarde aqui no auditório da Assembleia. Aqui no plenário acaba de ter início a reunião ordinária desta quinta-feira, reunião aberta pelo primeiro secretário da mesa da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar. Deputada Nayara, verá por favor a ata da reunião anterior. Ata da 34ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 17 de maio de 2023. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Alê Portela, segunda secretária, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado doutor Wilson Batista, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar números 16 e 17 de 2023. Os projetos de lei números 265, 284, 591 a 595, 597, 602 a 608 de 2023. E os requerimentos números 1665 a 1688, 1690, 1693 a 1728 e 1732 a 1737 de 2023. Proferem discursos os deputados Ulisses Gomes, Caporezo, Arnaldo Silva e Leléco Pimentel e a deputada Bela Gonçalves. A seguir, suscita a questão de ordem a deputada Beatriz Serqueira, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a presidência determina que seja feita a chamada para a recomposição do quórum. A chamada respondem 14 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a presidência encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 18 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Nayara Rocha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado David Portela, para nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Leitura de mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 22 de 2023, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem número 23 de 2023, encaminhando o projeto de lei número 729 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2024. Mensagem número 24 de 2023, encaminhando o projeto de lei número 741, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor da unidade orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Mensagem número 25 de 2023, encaminhando o projeto de lei número 742, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor das unidades orçamentárias da Procuradoria Geral de Justiça, fundo especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e fundo estadual de proteção e defesa do consumidor. Mensagem número 26 de 2023, encaminhando o projeto de lei número 767, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal número 9496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória número 2192, barra 70, de 24 de agosto de 2001, para conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal, em programa de acompanhamento e transparência fiscal, de que trata a Lei Complementar Federal, número 178, de 13 de janeiro de 2021. Muito obrigado, deputada David Portela. A presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente. Primeiramente, uma boa tarde ao nobre presidente, às nobres colegas deputadas, colegas deputados. Venho aqui primeiro para, com muito pesar, solidarizar com toda a família Campos, com todo o povo de São João da Ponte, que sofreu uma perda irreparável para todos nós. E queria aqui pedir um minuto de silêncio pela passagem da minha tia, Maria Aparecida Costa Campos, uma matriarca política da família Campos, uma mulher aguerrida, de luta, que sempre conduziu a vida pessoal e a vida pública em favor dos mais pobres, em favor da população mais vulnerável, mas quis Deus que ela partisse na manhã da última segunda-feira. E eu, como filho da terra, como filho dela também, não poderia deixar aqui a minha consideração, a minha gratidão a ela por tudo que eu sou em minha vida. e a toda a família, ao tio Márcio, ao Márcio Antônio, ao Marcos Saulo, ao Marcos Bruno, ao Marcos Paulo, à Maria Clara e todos, tios, primos e primas, familiares, ao povo pontense, no geral, o nosso sentimento de pesar, mas, mais ainda, a nossa gratidão a ela por tudo e o nosso compromisso de seguir o legado que ela nos ensinou, de trabalhar em favor das pessoas que mais precisam, de fazer sempre com amor em favor daqueles que precisam ter uma vida melhor. Então, eu quero aqui, presidente, pedir a essa casa um minuto de silêncio por esse acontecimento em nossa família e de todo o povo pontense. É regimental. Minuto de silêncio, por favor. Minuto de silêncio, por favor. Minuto de silêncio, por favor. Obrigado, colegas. E, dando seguimento ao nosso trabalho, eu trago aqui ao plenário dessa casa e a toda a população mineira que nos assiste pela TV Assembleia, pelos nossos meios de comunicação das mídias sociais, o trabalho que nós temos feito em favor da nossa região, em favor do povo mineiro. E, com isso, juntamente com nossos deputados do Bloco Democracia e Luta, alertar o povo mineiro sobre as arbitrariedades que têm sido cometidas pelo atual governo em desfavor justamente de quem mais precisa. ontem tivemos aqui uma audiência pública com a presença de representantes da CEMIC. E me chamou muita atenção, deputado Ulisses Gomes, os powerpoints do mundo da fantasia. foram apresentados investimentos diversos na iluminação pública, em programas de eficiência energética, em programas que dizem que levam a luz mais barata e com mais eficiência às comunidades periféricas das grandes cidades e às comunidades rurais. Enfim, diversos investimentos apresentados no powerpoint. Quando nós indagamos sobre a falta de luz nas comunidades rurais, a falta do atendimento aos pedidos dos microempresários, dos pequenos empreendedores, com a instalação das usinas de geração de energia fotovoltaicas na rede da CEMIC, nas redes do Estado, nós não vimos resposta de investimento qualquer. Desde o início do mandato, nós temos apresentado diversas questões sobre a falta de energia, a falta de investimento pela CEMIC, pelo governo do Estado, na região norte e nordeste do Estado. Foram diversos requerimentos, foram diversas falas nessa tribuna e nas comissões. E mais ainda, nesses 100 dias de mandato, nós não tivemos uma resposta sequer sobre as ações que o governo deveria fazer e não tem feito para atender a população dessa região. Mas antes de questionar esses apontamentos aqui, eu queria lembrar aqui, deputado doutor Jean, que o lucro real da CEMIC no ano de 2022 foi de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. E os investimentos sociais apresentados no relatório de PowerPoint, na audiência pública, acontecida ontem, não chega nem sequer a 5% de investimentos em detrimento a esse alto lucro que vai para o bolso dos acionistas. Nós sabemos que a ingerência nessa gestão dos recursos e a má execução da política energética da CEMIG, ela não se dá em decorrência dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, que honram diariamente o seu trabalho e o pão de cada dia que eles ganham. mas sim nos traz aqui uma indagação de quem é a iniciativa da CEMIG não investir em levar eletrificação rural para quem mais precisa, em promover extensão de redes para levar a luz para os bairros, para os chacreamentos, para as comunidades tradicionais, para as comunidades periféricas. É do funcionário da CEMIG ou é do presidente da CEMIG e do governo do Estado. E eu falo isso porque apenas apenas menos de 5% desses 4 bilhões de reais é que foram investidos em ações sócios, em ações sociais para levar energia para quem mais precisa. Mas tudo bem, hoje nós sabemos que com o governo do presidente Lula logo mais será anunciado a retomada do programa Luz para Todos que vai voltar a levar a luz para as famílias de baixa renda gratuitamente que vai garantir ao cidadão poder ter o acesso à energia de qualidade ao baixo custo e maioria das vezes gratuita. Indaguei ainda, deputado doutor Betão, deputado Betão, nós temos uma lei estadual, a lei 11.405 de 94, que no seu artigo 46 prevê a gratuidade para ligação nova ou nova extensão de rede elétrica para consumidores pertencentes à classe residencial de baixa renda. Mas isso aqui no Estado de Minas Gerais não existe. O próprio Estado não garante o cumprimento de uma lei aprovada nesta Casa há quase 30 anos e que, no artigo 46, que foi modificado com a lei estadual aprovada em 2022, até hoje não garante a iluminação pública gratuita, não garante uma extensão de energia rural para as famílias de baixa renda e muito menos tirar o povo do candeeiro. Então, eu queria aqui, deputados, trazer aos novos colegas que nós pudéssemos praticar no exercício da nossa atividade parlamentar o que expressa a nossa representatividade, fazer valer a vontade do povo, fazer com que o governo do Estado possa cumprir com as suas obrigações e possa atender aqueles que mais precisam. Indaguei também, deputada Beatriz, sobre o programa de eficiência energética que atende apenas 115 hospitais filantrópicos ou municipais da rede SUS no Estado, onde centenas de hospitais têm proposto a implantação da energia fotovoltaica para eliminar 15, 20, 30 mil reais de conta de luz mensal, mas não são contemplados, porque eles têm dívida com a CEMIG e têm dívida com a CEMIG porque não têm receita. Mas, se dentro do programa de eficiência energética esses hospitais vierem a ser atendidos, a economia que eles terão com a instalação da energia fotovoltaica dará para eles pagarem mensalmente parte dos seus débitos com a CEMIG. E o que eles querem fazer? Os gestores que ali estão são pessoas honrosas, pessoas sérias e querem cumprir com suas obrigações também. Então, os nossos pedidos para que a CEMIG volte a exercer aquilo que é proposto pelo artigo 46 da Lei 11.405 de 94, que é levar a energia gratuita aos consumidores pertencentes à classe residencial de baixa renda. Então, falta de recurso que não é, porque um lucro líquido de 4 bilhões de reais dá para colocar a luz em todo o contrecanto de Minas Gerais. Venho aqui também trazer essa tribuna. Eu que tenho percorrido comunidades rurais diversas, distritos diversos, em todo o norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, na Grande BH, no Vale do Aço, nos territórios aos quais o mandato pertence e atua. e tenho observado comunidades com 30, com 50, com 200 famílias sem água de qualidade. Água é saúde, saúde é vida. e nós sabemos que grande parte dos problemas da saúde do povo é em função da má qualidade da água. E nós temos cobrado desde o início do nosso mandato para que a Copasa invista parte do lucro que tem chegado a casa de quase 3 bilhões de reais por ano que vai para o bolso dos acionistas em ações de saneamento rural, em ações para levar água de qualidade para municípios e para distritos. Gente, é um absurdo em pleno século XXI ainda termos mais de um milhão de consumidores mineiros sem água de qualidade em suas casas. então nós estamos aqui cobrando que a Copasa invista recursos na extensão de rede para os distritos para as localidades em especial na região da Copanó na região do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri que não tem água de qualidade não tem água nos povoados não tem água nos distritos e são centenas dos distritos que nós temos pedido aqui não vou citar doutor Jean que são no mínimo mais de 100 distritos e que somados às populações que não tem água de qualidade chegam a mais de um milhão de mineiros. então nós não podemos trabalhar no parlamento com a visão só do sul do estado da região central do estado que tem tudo que as demandas essenciais são as mais básicas possível enquanto nós vimos aqui parlamentares dialogando por recapiamento de rodovia por mais de 10 anos seguidos nós falamos de um parlamentar barranqueiro que fala de uma rodovia de 126 quilômetros que não tem sequer um quilômetro de asfalto que liga em Januária a Chapada Gaúcha liga o norte a Brasília enquanto nós brigamos aqui para ter mais qualidade de água aonde já tem muita água em abundância eu venho falar de distritos como Simão Campos como Olímpio Campos como Condado do Norte como tantos outros lá em São João da Ponte ou em outras cidades do norte de Aquitinhon e do Mucuri que não tem água de qualidade eu queria chamar atenção e quero que se acostumem nós iremos aprofundar aqui um debate da Minas Real as Minas do Sul que não falta quase nada com gerais que falta tudo com gerais que vários parlamentares só vão em época de eleição para tirar o voto para buscar o voto e nos quatro anos trabalham aqui votando projetos que tiram recursos que tiram investimento que tiram ações de desenvolvimento para o norte de Minas para o Jequitinhon para o Mucuri para o Noroeste nós não aceitaremos calados sabemos que somos do bloco de oposição que somos um bloco minoritário mas atuante que esses 20 deputados e deputadas do bloco democracia e luta não cansam de lutar em favor de quem mais precisa e aí eu peço esse couro a esses deputados sulistas que não faltam nada que se ficar um dia sem luz é capaz de morrer enquanto nós lá ficamos dias sem luz dias sem água e estamos vivendo aos trancos e barrancos sonhando que a vida melhor ainda é possível para todos então eu conto com o apoio de todos os deputados para iniciar essa reflexão e atuarmos de fato para promover a equidade e o fim da miséria na nossa região obrigado presidente obrigado deputado com a palavra deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados nós estamos aqui hoje na assembleia nessa semana o bloco democracia e luta uma posição de obstrução de plenário para que o governador encaminhe essa casa os projetos que tratam de reajuste dos servidores do piso da educação e nós estamos aproveitando para compartilhar com toda a nossa população alguns aspectos precisam ser conhecidos de absurdos que vem acontecendo como por exemplo o veto que o governador faz a criação dos centros de atendimento de pessoas com espectro autista no estado de Minas Gerais e eu queria destacar gente que é um absurdo o governador Zema propor veto a esse projeto que busca incluir e entregar a milhares de famílias mineiras que passam sem assistência adequada às pessoas com autismo só quem acompanha quase que toda semana aqui na Assembleia as várias comissões que trabalham que tratam desse assunto com a seriedade que ele tem podem dizer da relevância e da importância desse centro de atendimento para as pessoas com autismo para quem não sabe uma pessoa especialmente uma criança com autismo precisa de atendimento psicológico de atendimento com psicopedagogo com terapia ocupacional precisa muitas vezes de inúmeras outras terapias fonoaudiologia é uma série de demandas para que possa ser possível o desenvolvimento dessas crianças e ao negar assistência a quem precisa e essa inclusive é uma marca registrada do governo Zema negar assistência a quem precisa é demonstrar desprezo a uma população que cresce cada vez mais no nosso estado e que está aí passando aperto porque na educação não funciona bem na saúde não funciona bem quando se propõe fruto de inúmeras escutas desta casa ele ainda propõe um veto à criação do centro de atendimento carteirinha de autista gente pasme o estado de Minas Gerais ainda não conseguiu confeccionar para todos os autistas que tem no nosso estado e eu falo isso porque acompanho tratamento de pessoa com autismo acompanho mães que vem aqui nos relatar as inúmeras dificuldades pelas quais elas passam então é um absurdo o veto encaminhado aqui pelo governador e não só por esse absurdo nós vamos continuar travando obstruindo essa pauta porque a gente possa apresentar para a nossa população vários outros problemas que acontecem no estado de Minas Gerais e eu queria também gente chamar atenção aqui para uma outra situação que me incomodou profundamente e que é preciso que nós tenhamos bastante noção do perigo que a gente corre de fazer brincadeira sem graça e não tem graça alguma a brincadeira feita pelo Léo Lins um humorista uma pessoa que arrasta multidões nas redes sociais e ele fez uma brincadeirinha abro aspas negro não consegue achar emprego mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim não tem graça brincar com crime não tem graça alguma desrespeitar as pessoas eu entendo bem que para ele um homem branco isso não faz a menor diferença mas para mim faz muita porque eu sou uma mulher negra venho de família negra de pessoas que construíram as suas histórias lutando contra racismo contra discriminação e é isso que eu faço aqui na assembleia e por isso a gente precisa subir a tribuna e se indignar e dizer para todos os colegas que aqui estão que não tem graça e isso não é brincadeira brincar com racismo é desrespeitar um povo que luta e que clama pelos seus direitos inclusive de ser respeitado então não tem graça senhor humorista e é por isso que eu quero aqui também exaltar o Ministério Público de São Paulo que prontamente teve a iniciativa de suspender o vídeo desse piadista sem graça nas redes sociais a justiça toma providência mas nós precisamos de reparação e isso aqui gente não tem graça gostaria que todos e todas aqui estivessem bastante atentos às inúmeras brincadeiras que passam aí disfarçadamente mas a luta antirracista ela convoca todos e todas para diante de qualquer situação por menor que ela seja que nós tenhamos atitude atitude de se manifestar e de coibir aqueles que fazem e de denunciar outro ponto que eu queria trazer aqui hoje gente é um outro escândalo que nós estamos assistindo no Brasil Bela Macaé Beatriz Maria Clara um escândalo que está acontecendo na Câmara Federal de Brasília com a aprovação da PEC 09 de 2023 a PEC que promove que promove na verdade a liberação dos partidos o perdão aos partidos que não cumprem a obrigação de reservar o percentual do valor do partido para a política de mulheres e para a política de pessoas negras mais um absurdo que nós assistimos ano após anos após as eleições amnistia a pouca vergonha de não se cumprir uma legislação que acaba por promover a chegada de tantas nós nas casas legislativas e de tantos dos meus negros e negras que estão hoje no parlamento é mais um absurdo um escândalo que a gente está assistindo lá em Brasília e eu queria dizer que para todos e todas na defesa e no compromisso da maior participação das mulheres na política da maior participação do povo preto na política eu quero aqui convocar todas e todos contra a PEC 09 ela ainda vai tramitar em várias comissões ela ainda irá a plenário na Câmara Federal e nós precisamos dizer não a essa pouca vergonha porque gente não é a primeira vez que se busca amnistia para os partidos nesse sentido não é a primeira vez e se nós não nos manifestarmos na próxima eleição não precisa reservar percentual de valor para as candidaturas não precisa porque nós incomodamos pelo simples fato de estarmos aqui e é por isso que os partidos majoritariamente compostos por homens de origem patriarcal conservadoras não querem aplicar o recurso nas cotas femininas eu sou contra e quero aqui convidar convocar pedir a todos os meus pares que nós possamos dialogar nos nossos partidos e que nós possamos ir contra a PEC e registro com muito orgulho gente o meu partido a rede sustentabilidade não assinou essa pouca vergonha na Câmara Federal é um partido que efetivamente defende e trabalha pela inclusão das mulheres e dos negros na política hoje gente dia 18 de maio também é dia de luta dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes nós precisamos falar sobre isso queria aqui inclusive parabenizar e destacar a altiva participação da Macaé do doutor Jean juntamente comigo na frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente realizamos hoje pela manhã uma audiência pública escutando vários agentes vários atores da sociedade civil do governo dos vários poderes que aqui vieram para tratarmos esse assunto que não pode mais ser tratado como tabu na nossa sociedade falar da exploração sexual contra crianças e adolescentes é falar da necessidade imediata de priorização de políticas públicas para esse público políticas de educação políticas de saúde políticas de cultura de esporte porque quando as crianças e adolescentes estão na escola estão na prática esportiva ou estão nos ambientes culturais eles estão não só se desenvolvendo como eles estão protegidos porque infelizmente a exploração sexual e a violência sexual contra as crianças acontece em todos os lugares em todas as classes sociais e infelizmente os lares que deveriam ser os espaços mais seguros para essas crianças são espaços inseguros porque os dados mostram que essas crianças são violentadas por parentes muito próximos e isso dificulta ainda mais os registros desses dados mas para quem não acompanha eu quero trazer aqui os dados em Minas Gerais por dia são 17 meninos e meninas violentadas dados registrados porque existe muita subnotificação no Brasil por hora três crianças são abusadas nós estamos aqui desde 14 horas no início do plenário calculem aí o que não está acontecendo na vida de crianças que estão sendo abusadas nesse exato momento por ano no Brasil são 500 mil crianças que sofrem a exploração sexual e o governo de Minas gente desde o início da legislatura passada em 2019 que eu cobro sempre os dados as políticas públicas o empenho do recurso indicado no orçamento o governo não faz deixa essas pessoas amíngua o que deveria investir em publicidade para chamar atenção da nossa população das campanhas de conscientização das campanhas de efetiva participação social contra o abuso e exploração sexual não são pagas mais pelo governo o governo prefere pagar para anunciar outros tipos de negócios como os investimentos na área da mineração e não investe em proteção das crianças então é muito importante que nós estejamos hoje também nesse dia nacional de luta aqui reunidos para falar não contra a exploração de crianças e adolescentes contra essa violência bárbara contra crianças e adolescentes e aqui o convite da campanha faça bonito porque o ECA o Estatuto da Criança e Adolescente deixa bem claro e evidente é responsabilidade de todos o cuidado com crianças e adolescentes da família da sociedade e do Estado então cabe a cada uma e a cada um de nós a colaboração para que possamos eliminar da nossa sociedade algo tão repugnante e tão cruel com o futuro do nosso país queria aproveitar também os minutinhos que me faltam e destacar com os meus colegas deputados duas audiências públicas que eu realizei aqui no início dessa semana na segunda-feira nós discutimos aqui na comissão de previdência trabalho e assistência social a importância dos profissionais da podologia na área da saúde profissionais que cuidam da saúde dos pés que cuidam juntamente com os médicos com os fisioterapeutas com outras profissões com os enfermeiros da saúde dos pés e nós apresentamos na legislatura passada dois projetos de leis que estão tramitando aqui na casa que tratam sobre a podologia e para quem não conhece o serviço da podologia eles são cada vez mais necessários para cuidar dos pés dos idosos dos pés das pessoas diabéticos das questões inúmeras de micose de calosidade e a gente sabe que são profissionais especializados com formação em curso superior e curso técnico os projetos de lei que estão tramitando são PL 2544 de 2021 que traz a política estadual de estímulo à podologia no estado de Minas Gerais e o PL 2545 de 2021 que dispõe sobre o exercício da podologia no nosso estado Santa Catarina e São Paulo já avançaram nessa pauta e Minas Gerais pode ser o próximo estado a avançar gerando mais bem-estar à nossa população para encerrar presidente eu queria destacar a audiência pública realizada na comissão de defesa dos direitos da mulher na última terça-feira onde nós discutimos o transtorno do espectro de hipermobilidade e também síndrome de herdanus doenças raras mas que compromete com muita frequência mulheres e eu queria aqui saudar e destacar a doutora Luciana que nos trouxe essa pauta juntamente com a garota adolescente Ágata e sua mãe que vieram trazer para a gente com muita realidade os impactos sofridos por elas diante dessa doença e aí eu também apresentei dois projetos de leis que peço aos meus colegas parlamentares que me ajudem na aprovação dele o projeto 730 de 2023 que propõe a política estadual de atenção aos portadores de síndrome de herdanus e transtorno do espectro de hipermobilidade e também a consideração no PL 735 a consideração do dia 15 de maio como dia de conscientização dessas duas doenças raras e assim presidente eu encerro hoje o meu pronunciamento aproveitando para saudar todas as assistentes sociais e todos os assistentes sociais pelo dia celebrado no dia 15 de maio eu também sou assistente social e não podia deixar de usar esse espaço importante da nossa tribuna para saudar esses profissionais tão importantes e tão necessários para o Brasil muito obrigado deputada Ana Paula com a palavra do deputado sargento Rodrigues uma palavra do deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputada Bela Gonçalves presidente eu pedi licença à deputada Bela Gonçalves enquanto ela se desloca para a sua fala para pedir um minuto de silêncio em homenagem ao desembargador falecido nessa manhã Reinaldo Chimenez Carneiro desembargador lá do nosso sul de Minas eu gostaria de pedir um minuto de silêncio adeus adeus Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Boa tarde a todas as pessoas. Vim aqui me pronunciar hoje nesse dia importante de luta, que é o 18 de maio, que marca a luta contra a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, e também marca a luta antimanicomial. Falando um pouco primeiro do assunto das crianças e dos adolescentes, que nos preocupa muito. Nós conquistamos, às duras penas, a construção do ECA no nosso país, que compreende as crianças, os adolescentes, enquanto sujeitos de direito, de autonomia, que devem ser protegidos pelo Estado. Só que essa lei, para ser efetivada, ela precisa, evidentemente, de estruturas. estruturas como o CREAS, estruturas de proteção da família, como o CRAS, estruturas da assistência social, que no governo passado foram praticamente todas elas desmanteladas. Falo do governo Bolsonaro. A gente teve o Disque 100, canal importante de denúncia das violações e violências que crianças e adolescentes sofrem, praticamente inativo. E, ao final do governo Bolsonaro, o anúncio de um corte de 95% no recurso para assistência social, que ia, obviamente, impactar também nas crianças, nos CRAS e nos CREAS. Nesse momento de horror e de extrema vulnerabilidade de todas as famílias, mas, em especial, das crianças e dos adolescentes, vocês vão se lembrar que o Bolsonaro teve um episódio asqueroso de, ao andar de moto por uma periferia de Brasília, avistar jovens venezuelanas e dizer que pintou um clima entre ele e essas jovens. Quem se lembra disso? A cultura institucional do abuso, a cultura do estupro, a cultura da violência contra crianças e adolescentes precisa ser combatida. Na época em que esse fato aconteceu e provocou asco na população, eu fiz um pronunciamento na Câmara de Belo Horizonte e, para a minha surpresa, esse ano, já sendo deputada, já estando como deputada, eu fui notificada pela Polícia Federal que tinha um inquérito contra mim por caluniar o Bolsonaro. O propositor do inquérito foi o então vereador Nicolas Ferreira. Hoje eu já posso dizer que, rapidamente, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal arquivaram esse inquérito. Arquivaram esse inquérito porque compreenderam que eu estava ali no exercício da minha atividade parlamentar. Mas eu achei muito curioso como justamente aquelas pessoas que reivindicam o parlamento enquanto um espaço onde se pode falar tudo baseado na imunidade parlamentar. E eu posso ser transfóbico, e eu posso falar que pintou um clima entre crianças, e eu posso alimentar uma cultura, inclusive do abuso e do assédio contra crianças e adolescentes, um expoente desse grupo ter entrado com uma representação na Polícia Federal e no Ministério Público contra mim. Bom, 3 a 0. Já tínhamos conseguido caçar a chapa do PRTB. Há o indiciamento do Nicolas por três promotorias, por crime de transfobia contra uma adolescente e por atacar uma escola. E agora também conseguimos o arquivamento desse terceiro processo. A gente não estava, naquele momento, caluniando o Bolsonaro. Calúnia é quando a gente fala mentira. A gente está falando uma verdade. O governo Bolsonaro é um governo que, além de fazer declarações asquerosas sobre crianças e adolescentes, tinha uma ministra de Direitos Humanos que desprotegia muitas crianças e adolescentes ao propor censura nas escolas, ao não construir políticas efetivas de proteção social das famílias. E o resultado de tudo isso é que hoje a gente vive uma tentativa de reestruturação dos canais de proteção das crianças e dos adolescentes. Então, parabenizo os meus colegas, Ana Paula, Macaé e Jean Freire, que fizeram audiência hoje cedo. Eu não pude estar em função de uma outra agenda, mas estou com vocês na frente parlamentar para a gente enfrentar todas essas violências. Eu vou agora ceder uma parte para a deputada Bia Serqueira. Deputada, obrigada por falar em crianças e adolescentes. Hoje pela manhã, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui da casa, esteve em Esmeraldas, fazendo uma visita institucional à Fundação Caio Martins. Passamos a manhã toda compreendendo a importância estratégica na proteção das nossas crianças que a Fundação exerce. Ouvimos várias crianças, ouvimos ex-alunos, ouvimos adolescentes que nos disseram o quanto foi importante a Fundação na vida dessas famílias, como a Fundação deu condições de rumos e direções importantes a partir da educação, mas não só a partir da educação, a partir de tudo o que a Fundação faz. E eu, simbolicamente, deputada, queria compartilhar com todos que estão aqui nos acompanhando, não sei se é possível fazer as imagens, eu trouxe essas cestas para o plenário, direto, presidente, vossa excelência que aprecia tanto a boa produção nos nossos territórios. Eu trouxe direto de Esmeraldas, tudo o que a Fundação produz. O que está aqui nessa cesta, o queijo, o requeijão, o doce de leite, o iogurte caseiro, o pão de queijo, os bolos, foram todos produzidos na Fundação em Esmeraldas. Ou seja, o governo Zema quer fechar uma instituição importantíssima no acolhimento de crianças e adolescentes para uma função além da educação. Lá nós encontramos com estudantes que estavam em curso técnico em agropecuária, no exercício lá de campo, e fecharam uma fundação que faz tudo isso aqui. E eu visitei, presidente, uma unidade. Imagina se nós tivéssemos condições de visitar todas as unidades para que nós pudéssemos trazer. A cada visita da Comissão de Educação, nós pudéssemos mostrar o que está sendo produzido pela Fundação Caio Martins. Então, agradeço a sua parte, deputada, mas na esperança de, mais uma vez, dizer da importância da fundação e de que o governo desista de acabar com a Fundação Caio Martins e, portanto, retire o projeto de lei 359. Obrigada. É isso. Viva a Fucam! E eu comentava com a deputada Bia Serqueira que nós já tivemos, formada da Fucam, a uma ministra, a ministra Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, veio me dizer que a primeira vez que ela saiu do território, saiu do estado dela, o Maranhão, para estudar fora, foi na Fucam, em Minas Gerais. Então, uma instituição que foi importante na formação de tantas pessoas, que formou uma ministra, inclusive a primeira ministra indígena do Brasil, hoje está sendo ameaçada pelo governo Zema. Não adianta vir aqui falar que está pensando na segurança das escolas, que está pensando nas crianças e nos adolescentes, quando a gente destrói as políticas e os espaços que protegem as crianças e dos adolescentes. Muito importante a fala da Beatriz Serqueira. Bom, outro tema que eu queria falar também, é sobre a luta antimaricomial. Nós vamos ter, esse ano, a mudança das últimas pessoas que foram encarceradas, torturadas, colocadas em situação desumana na cidade de Barbacena durante tantas décadas. A construção de residências terapêuticas agora na cidade de Contagem vão receber essas pessoas que, depois de anos de laços quebrados, o que o sistema manicomial e medicamentoso propõe, vão agora retornar a um modelo democratizado, em liberdade, que é o que a gente quer ver para as nossas cidades. Se a reforma psiquiátrica consegue estabelecer a meta dos estados de fechamento dos manicômios, nós temos ainda muitas violações de direito que acontecem em hospitais psiquiátricos, com casos de privação de liberdade, manicômios judiciais, que são extremamente graves, e uma terceira questão que a gente precisa enfrentar, que são as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, embora defendidas por muitos, inclusive, aqui nessa casa, precisam ser fiscalizadas, porque são inúmeras as denúncias de trabalho escravo nas comunidades terapêuticas, de tortura e violação de direito, de péssimas condições sanitárias, de ausência de acompanhamento pelo SUS, da saúde mental das pessoas que estão encarceradas, muitas vezes, nesses espaços, além, muitas vezes, da aliança dessas comunidades terapêuticas com grupos estranhos, que vão desde grupos religiosos até a milícia, até o tráfico que habita alguns territórios. Aqui em Belo Horizonte, nós fizemos, alguns anos atrás, uma inspeção em uma comunidade terapêutica, a comunidade Sérgio Mazocchi, que, assim, gente, é indescritível a condição horrível que as pessoas se encontravam. Eram alimentos apodrecidos do lado de um esgoto, a céu aberto, de onde saíam ratos, as camas quebradas, não haviam chuveiros. Adolescentes foram tirados desse espaço com hipermedicação e ficaram, inclusive, internados. Poucos anos depois, a pressão política, poucos meses depois, a pressão política fez com que a comunidade terapêutica Sérgio Mazocchi voltasse a abrir. Eu quero fazer, na Comissão de Direitos Humanos e em outros espaços, com a parceria de outros deputados dessa casa, mais inspeções em comunidades terapêuticas, para que a gente possa envolver o SUS, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da Criança e do Adolescente, na fiscalização desses espaços de horror. E aí eu não estou falando que todas as comunidades são assim, mas a maioria são. A maioria não são espaços de tratamento, são espaços de tortura, de privação de liberdade e de horror. Acho, inclusive, muito estranho, nessa casa, uma comissão permanente que tem promovido tantas audiências e atividades para homenagear e fortalecer as comunidades terapêuticas, mas, por outro lado, não tem promovido a fiscalização sobre o serviço que está sendo prestado nesses locais. Existem muitas comunidades terapêuticas que recebem recursos do Estado de Minas Gerais para operar e são espaços de horror. É preciso que a gente encerre esses espaços que estão fora da rede SUS e consiga trazer investimentos, de novo, do governo federal para a abertura de unidades de acolhimento transitório, de CAPES, de CERSANS, de residências terapêuticas, de centros de convivência, de uma estrutura ampla e democrática de cuidado com a saúde mental das pessoas. A nossa sociedade está adoecida. Precisamos de mais investimentos em saúde mental e não em encarceramento. E ontem, na presença da representante do Ministério da Saúde aqui, cheguei a comentar com ela sobre a importância da retomada nos investimentos nessa área. Vamos hoje ocupar as ruas para dizer manicômios nunca mais. Mas mais do que manicômios nunca mais. Não queremos qualquer tipo de estrutura que aprisione a loucura, que aprisione o sofrimento mental, que aprisione as pessoas que estão em situação de abuso de álcool e outras drogas. É possível integrar família, comunidade, sistema de saúde, de empregabilidade para promover os direitos humanos de pessoas que estão em situação de tratamento. Nós estamos falando de uma situação de saúde. É o SUS que deve cuidar do abuso de álcool e outras drogas e que deve cuidar da saúde mental. Não é associações e grupos que, de maneira descoordenada, muitas vezes ligado a igrejas e, em alguns casos, ligado a milícias, que vamos conseguir um país que, de fato, trate as pessoas que estão precisando de um apoio em saúde, que estão precisando de um olhar atento do nosso sistema. Então, é isso. A Marcha do Dezoitão vai tomar as ruas, mais uma vez, aqui na cidade de Belo Horizonte, como em vários outros municípios também. Houveram marchas do 18 de maio. Uma das lutas mais bonitas, que eu acompanho já há 10 anos, que eu vou todo ano na Marcha do Dezoitão, porque eu compreendo que essa estrutura, a reforma psiquiátrica, infelizmente, ela ainda está ameaçada. Ameaçada por uma visão corporativista médica, ameaçada também por quem lucra muito com o aprisionamento da loucura. É isso. Muito obrigada, gente. Seguimos da luta. E eu vi que poucas pessoas estão presentes, então eu queria pedir um encerramento de plano. É regimental. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de algo mais às 20 horas, destinada a homenagear o Centro Médico Hospitalar Integrado CMHI, pelos 50 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Que Deus proteja. Agora são 3 horas e 7 minutos. Você acompanhou direto.